Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de LEGO Marvel Super Heroes, pessoal! E eu estou aqui ao lado do meu melhor amigo, que é o Homem-Aranha, o Spider-Man. Cara, ele é o melhor... meu melhor amigo. Deixa aí nos comentários qual super-herói você queria que fosse o seu melhor amigo, cara. Que legal que não seria ter um super-herói como melhor amigo, né não? Fala aí, isso não ia ser legal demais, né? Vamos lá para a próxima missão, pessoal. Vamos seguir aqui o Agente Coulson, que ele parece estar voando, né, cara? Ele adquiriu a habilidade de voar. O Agente Coulson aí, que é da série dos Agentes da Shield, né? Que é muito legal, por sinal, se você não assistiu a série dos Agentes da Shield, cara, recomendo... Bom, se você for criança, né, vê com seus pais se você pode assistir, porque é uma série que tem um pouquinho, né, de violência ali, né? Tem os monstros meio feios, então vê se você pode assistir. Se você puder, é muito legal, tá? Vamos lá. Parece que a nossa missão está meio distante daqui, cara, que ela está lá no infinito e além ali, ó. Deixa eu até ver no mapa. Ah, não, ela está... quer dizer, está próxima? Nossa, pessoal, está... Ah, está no Central Park. Vamos lá, pelo menos eu acho que é ali que é a missão, né? E se você estiver gostando da série, já sabe, clica aqui embaixo no gostei, né? Deixa o seu like aqui embaixo. Eu acho que é aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. É aqui? Ih, garoto. Ah, é aqui. É aqui, só que é com o Spider. Cadê o Spider? Haha, o Spider está aqui. Vamos lá, Spider. Sua vez de nos ajudar aí, cara. Você vai usar o sensor aranha para descobrir. Olha só, ele revelou ali pra gente uma máquina, né? Algum tipo de máquina. A máquina secreta das indústrias Starks, né? Do Tony Stark. Vamos lá, acionar essa alavanca, né? A alavanca não, o painel, né? Deixa eu ver, a gente tem que... Ah, entendi já esse puzzle, ó. Você tem que deixar com a mesma cor aqui, ó. Tá vendo? Deixa a mesma cor e vai dar tudo certinho, ó. Vermelho com vermelho, tá vendo? Já até ligou ali o amarelo. Tá vendo só? Eu sou muito esperto, cara. Eu sou muito esperto. Olha lá, liguei tudo certinho. Agora, provavelmente, vai brotar da água aí um jato pra gente usar pra ir... Sei lá pra onde, né? Ah, pra Ilha do Magneto. A Ilha do Magneto, né? A garganta tá até ruim aqui, pessoal. Desculpa aí. Olha só, fez uma pontezinha para o meio do lago do Central Park. E vamos agora pegar o jato, o Queen Jet, do Tony Stark e dos Vingadores, né? Que também é usado pelos Vingadores, né? Do Tony Stark. O Tony Stark financia aí os Vingadores, né? Cara, quem não queria ser tão rico igual o Tony Stark, hein? Quem não queria? Dava pra cobrar tudo, cara. Quer dizer, uma coisa meio capitalista demais dizer isso, né? Uma coisa meio ambiciosa, mas... Daria pra ter aí, né? O que você quisesse, basicamente, assim por dizer, né? Seria muito bom, né? Conforto, né? Dinheiro traz conforto, né? Essa parte boa do dinheiro, né? Ainda não a ganância, né? A ganância não é boa. Nunca é boa, né? Vamos lá, vamos pegar um jato atômico. Brincadeira, pessoal. Hoje eu tô cheio de piadinhas aqui. Vamos lá. Direto aqui, pegar o jato. Ih, na verdade, tá marcando pra mim voltar. Como assim? Ué, voltar pra onde, meu amigo? Saiu jato. Vamos pro jato aqui. Tá doido? Ô, Spider. Dá um jeito aqui. Ih, pessoal. Calma aí. Vai, Spider. Isso, garoto. Ô, Spider, você tá meio ruim, cara. Você tá saindo da ponte aí. Meu Deus, você tá meio ruim. Aí, obrigado. Conseguimos entrar aí e embarcar no jato do Tony Stark, né? O jato particular. Maria Hill vai falar com a gente. Vamos ver o que ela vai falar aí. Isso é o Magneto's Space Station. Asteroid M. Nós não sabemos muito sobre isso, mas é seguro que estará subterrindo com jovens e booby-traps. Qualquer agente do S.H.I.E.L.D. tentando ganhar a entrada, deveria proceder com extrema. Cautão. É, eu concordo, cara. Ela falou sobre o satélite do Magneto, né? Que tá cheio de vilões lá, né? É o Thor ali dentro do avião. O Doutor Estino, ele tá até em cima das peças cósmicas ali, pessoal. Enquanto o Doutor Estino, ele tá em cima das peças cósmicas. Ah, o Doutor Estino, ele tá em cima da raiva. Eu vou lidar com eles. Dr. Doom, nossa vitória é nela. Realmente? Como a DOOM tem o parque preferido? Vamos dizer-lo. Pessoal, dê um combate com Magneto, mas dessa vez eu vou aguentar. Ninguém está feliz de nos ver. Ninguém tem um vídeo que me lembrava que era o Magneto. Mas isso era uma mística disfarçada. O que é isso? 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 O Homem-Aranha é a sua força espetacular para combinar com o seu nome de Espetacular Homem-Aranha. Esse aqui, na verdade, é o Homem-Aranha clássico, não é o Espetacular. Eu vou usar o Tony Stark aqui, que ele consegue voar. E a gente vai bater esses acólitos do Magneto aqui, que eles estão incomodando a gente aqui, cara. Meu Deus, cara. Que cara chato. Toma aí, pessoal. Nossa, esses vilões aqui são muito chatos, pessoal. Eles ficam incomodando a gente aqui, ó. Olha lá, olha lá. Vem mais. Vem mais, cara. Vamos deixar eles ali falando sozinho, vai. Vamos explodir aqui essas coisas. Aí, Thor. Agora é com você, cara. Precisamos da sua energia elétrica, né? Vamos pegar aqui o nosso amigo Thor para energizar aqui esse dispositivo. Vai lá, Thor. Vai lá, ó. Está colocando energia ali, né? Energia limpa, por sinal, né? Energia que não precisa destruir nada na natureza para estar funcionando, né? Então, o martelo do Thor seria muito útil para os seres humanos, porque ele geraria energia limpa, sem a gente precisar fazer nada. Beleza. Saiu um negócio ali para atirar com muita força. Na verdade, não. Nem é ali, ó, pessoal. Vixe, estou viajando. Nem é ali, garoto. Ih, está faltando peça aqui. Ih, será que é ali em cima? Deixa eu ver. Ih, garoto. Está faltando peça aqui. Ih, e agora? Deixa eu ver do lado... Ah, tem do lado de cá. Tem do lado de cá. Vai lá, homem de ferro. Agora é a sua vez. Solta uns mísseis aí para explodir essa parede. A parede de prata, Thor. Precisamos de você novamente. Oh, Thor, esse martelo é descarregou. Esse martelo Thor dura pouco, hein? Caraca, está pior que os celulares de hoje em dia que a gente compra lá. Fala que a bateria dura 12 horas. Quando vai ver, você usou 3 horas, já acabou. Já está ruim, já. Beleza. A gente energizou os dois lados. Saiu aí umas peças. A gente vai construir alguma coisa aqui no meio. Vamos ver o que é. É uma catraca aí para a gente girar. Spider-Man, use a sua super-força para girar essa catraca. Quem é menos que a ideia estelar era essa? Fique pronta. Fique aí, todos. Se segura aí, pessoal. Falou o Homem-Aranha, né? Se segura aí. Beleza. Eles usaram ali a... Basicamente a porta, né? De entrada aí do satélite para conseguir sugar a porta gigante para eles entrarem lá e encontrarem o Doutor Destino. E o Magneto, né? E o Magneto, né? O Magneto. Veja você. Eu estou mais ocupado. Nós precisamos continuar com o Magneto, ou vamos perder ele neste lugar. E o meu Hammer tem um apoiamento com o X-Men que deve ser mantido. Praticamente tudo hoje é feito de metal, de ferro, de, sei lá, cobre, alumínio, né? Ele controla todos esses elementos aí. Beleza. Parece que a gente tem que detonar aqui essas peças. Mais um pouco aqui. Tranquilo. Aê. Criou ali um... Ah, uma barreira para não ficar saindo os inimigos chatos aqui, ó. Beleza. Agora que eu entendi ali. Aqui atrás tem essa peça ali, mas isso ali é extra. Extra da fase, né? Não é agora. Tá, eles conseguem passar. Beleza. Já tem um negócio ali na frente para a gente usar o sensor aranha. E o Magneto criou uma barreira aí, uma parede com objetos de metal, né? Vai lá, o... Homem de ferro, homem de ferro, homem de ferro. Homem de ferro. Você. Aí, derrete essas coisas aí. Boa. Nossa, vou ter que derreter todas essas separadamente. Poxa vida, vai demorar um século. Aê, calma. Aê, mais uma. Boa. Isso aqui não vai dar em nada, cara. Eu tô... Nossa, só perdi tempo aqui, pessoal. Meu Deus, cara. Só perdi tempo aqui. Nossa, pra que que eu... Nossa. Agora eu me senti meio idiota. Só perdi tempo ali, cara. Era só eu subir e usar o sensor aranha aqui, ó. Pronto. Agora o Thor vai dar uma martelada ali. Aí, beleza. Agora o Spider puxa esse negócio aí que eu não sei o que que é. Vai lá, Spider. Puxa esse troço aí. Que que é isso aí? Uma bomba de água? Não. Na verdade é um tubo de ventilação, pessoal. Um tubo de ventilação. Agora caí umas peças pra gente construir algo que provavelmente vai nos ajudar a passar para o outro lado, né? A impedir essa barreira do magneto ali criada com objetos metálicos. Prontinho, Thor. Agora é a sua vez. Use a sua força do trovão. Choque do trovão aí. É o Pikachu agora. Aí. Boa, Thor. Beleza. Ah, é um ímã gigante, ó. O ímã puxou as peças de metal. Tranquilão. Agora Homem-Aranha com você. Vai lá, passa pra frente. Agora você vai usar o sensor aranha pra achar o caminho como se você precisasse disso, né? Porque você é Homem-Aranha, cara. Você consegue grudar em praticamente qualquer parede, né? Não precisava nem do sensor aranha pra isso. Mas tudo bem. Faz parte do pacote, né? Tá, o magneto se trancou ali. Agora a gente vai ter que puxar duas alavancas aqui, pessoal. Tem uma desse lado. E tem outra desse lado aqui que está fechada, ó. Está bloqueada. A gente vai ter que liberar essa passagem. Mas antes, vamos impedir esses caras aqui de ficar incomodando a gente, cara. Que eles estão saindo ali daquele tubo. Pronto. Agora vamos explodir todo mundo aqui. Não, não. Sai daí. Sai daí, Homem de Ferro. Pra explodir... Não. É pra você explodir os caras aí. Isso. Não. Homem de Ferro. Você é forte, cara. Nossa, Homem de Ferro é tão forte que ele apanhou de uma acólita do magneto. Olha só. Está tomando uma surra, cara. Meu Deus. Nossa, Homem de Ferro. Nossa. Estou decepcionado com você, cara. Estou decepcionado. Você tomou ali um couro nervoso do acólito do magneto. Esse todo estágio põe para minha vontade. Literalmente. Você realmente acha que você pode me derrotar aqui? Está achando que não? Você vai ver. Olha só. Ele se acha tão poderoso que ele mandou os capangas dele ali para tentar deter a gente. Como se fosse conseguir, né? Tão poderoso que ele é. Ele medrou ali. Saiu correndo lá para usar o banheiro, né? Aí, ó. Pronto. Está vendo? Seus capangas são tão fortes que eu já derrotei todos eles. Agora é sua vez, aranha, de puxar novamente coisas aqui, né? Sua super força está sendo muito requerida aqui nessa missão. Olha só. Pronto. Quem não queria ter a super força do Homem-Aranha, né? Quem não queria ser o Homem-Aranha, né, cara? Meu Deus, cara. Ser Homem-Aranha ia ser demais, cara. Ser muito legal. É isso aí. Usando minhas teias em toda a cidade aí, cara. Não ia nem pegar mais ônibus, nem metrô, nem nada. Já ia sair com as teias voando por aí. Nossa, que coisa demorada, cara. Meu Deus, eu estou apertando aqui o X e não vai. Aê, pronto. Achamos o magneto novamente. Abrimos um túnel para nos encontrar com o Magneto. Vamos lá, acho que vai ter ceninha agora, hein? Não disse? O que vai ser a tua raça? Oh, que um mudador de mudança. Você me deixou sem escolha. Isso vai ser por mim. Sim. Eu estava precisando dizer a mesma coisa. Eu estava precisando dizer a mesma coisa. Espera aí. Espera aí. Não! Nossa, está todo mundo... Nossa, está todo mundo em combate aqui, cara. Nossa, esses acólicos do Magneto são chatos, cara. Meu Deus, cara. Eles são muito chatos. Aí, parece que ainda tem mais coisas aqui, ó. Beleza. Agora eu vou tacar míssel para tudo que eu vou alugar aqui, cara. Ninguém vai me deter mais, porque eu vou usar os meus mísseis. Toma. Explode, explode, explode. Isso. Aumento de ferro. Explode todo mundo, cara. Aí, constrói, constrói. Antes do Magneto roubar as peças de volta. Senão ele vai roubar as peças de volta, cara. É um ferro... É um ferro de passagem gigante. Ui, estou processando aqui. Ele bom. Nossa, olha o tanto de coração que o Magneto tem, cara. Meu Deus. Ele vai lutar com o Homem de Ferro. Aê. Mandou bem o Homem de Ferro. Mandou bem, cara. Compensou aí o atraso que você deu para a gente, né? Lá naquela parte com os acólicos lá atrás, né? Beleza, vamos lá. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma sequência. A gente vai ter que ficar esperando os ataques do Magneto cessarem para a gente construir algo com... Nossa, o Magneto acho que ele gosta de arma, né? Está com outra arma ali, ó. Que ele formou na mão. Olha só. No episódio anterior ele também tinha uma arma. Que na verdade era mística, né? Nossa, eu estou apanhando essa arma aí. Pronto. Ih, o Thor se foi. E voltou já. Já voltou à vida, né? Usou as esferas do dragão, do Dragon Ball e voltou à vida. Hoje eu estou com várias piadas legais, hein? Minhas piadas hoje estão muito boas. Toma. Toma. Foge daí, homem de ferro. Aê, boa. Isso. Ih, essa aí me pegou. Não dessa vez não me pegou, não. Aê, constrói, constrói, constrói. Isso. Constrói, constrói. Aê, homem de ferro. Constrói, cara. Agora é com o Thor. Vai, Thor. Você vai ter que usar essa bomba aí não sei pra quê, cara. Pra alguma coisa aí com o Magneto. Ah, ele deu... Ele deu uma martelada ali pra voar lá na cabeça do Magneto, cara. Agora a gente vai sair na porrada aqui com o Magneto. Boa. Nossa, ficou só um coração. Nossa, agora é a vez do Spider finalizar o Magneto, cara. Agora a gente vai usar até o Spider aqui pra finalizar o Magneto, cara. Falar Spider é mais fácil falar Homem-Aranha, né? Por isso que eu falo Spider, né? O Aranha. Ou posso falar o Aranha também, né? Spider é o Aranha, né? De construir uma motosserra agora? Parece que é uma motosserra ali na mão dele. Não! O acórito do Magneto aqui me congelou. Eita, foge daí! Foge, Aranha! Ó, Aranha também fica bom, né? Vai, Aranha! Voa, Aranha! Não! Sai! Aê, boa! Nossa, cara! Magneto é muito forte, cara. Por isso que eu gosto do Magneto, né? Não por isso. É porque eu acho a habilidade dele de controlar os elementos de metal, né? Que é bem que metal... Eu acho muito legal, cara. É uma habilidade assim que... Como eu falei anteriormente, você consegue controlar basicamente tudo, né? Porque tudo hoje em dia tem metal, né? Celular, tablet, micro-ondas, seu carro... Até a sua casa tem ferro nela, né? Pronto, vamos esperar os ataques. A gente até prendeu o Thor ali na teia do Aranha. Aê, boa! Olha só, tem uns extras aqui pra gente fazer depois, ó. Umas coisinhas aqui pra gente pegar. Não! Desce, 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 desce! Não, constrói, constrói! Será que não é agora? Acho que vai ter mais uma leva de ataques, então. Isso não é agora. Ou será que é agora? Acho que não é agora não, pessoal. Ah, vai ter mais um ataque, ó. Tem mais peças com ele, ó. Beleza, vai ter mais uma leva de ataques aí. E aí a gente vai construir alguma coisa. Beleza, vou ficar só planando aqui nas minhas teias, né? Os cipós do Homem-Aranha. Aê, beleza, agora, agora. Isso, aranha! Boa! Agora é a vez do aranha. Não, não é a vez do aranha. Vai ser com o Thor. Thor, para de apanhar aí, cara. Você é forte demais. Você é um deus, cara. Como é que você tá apanhando? Deus fraco, né? Como disse o Hulk, né? Esse deus aí tá muito fraco. Vamos lá. Energizar aqui essa caixa. Deixa eu ver o que que é. Agora sim é com o aranha. Agora é com o aranha, cara. Agora é com o aranha, cara. O aranha vai finalizar o Magneto. Nossa, jogou logo no coração do Magneto, cara. Conseguimos! Dr. Doom, eu requer sua assistência. Ignore ele. Nós temos que focar na mão. Seja com a mão. Oh, meu Deus. Eu sei o que você tem. Como você não previne seu boss de fazer o seu almoço da Terra. Eu sei o que você tem. Como você não previne seu boss de fazer o seu almoço da Terra? Minha board. O que quer Doom? O que quer Doom com ele? Loki. Usando o poder Cosmic. Hum. Nós quase não temos a chance de salvar a Terra, mesmo com a sua ajuda. A nossa melhor espera é para evitar Doom antes da sua plana muda. Eu coloquei uma chamada de ajuda fora. O labo parece ótimo. Uma coisa que quer. Especialmente. Esse é apatácto Hakim do S.H.I.E.L.D. Tiretor Fury está dublindo te suag do seu almoço. Agent Coulson está no caminho para colar Magneto. Nós estaremos nesses那个 agora. Mãe? Posso fazer o rabo? O que? Onde estou? Onde estou? Há uma santa. Vou pegar a bruma. Posso ter também um bruma? E um churro, você? E um cheite, por favor? Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui Opa, bati no microfone Deixa o like em vocês, compartilha com seus amigos Pra eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal também Muito obrigado, um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu!